Em Franca, a Dizzy deflagrou uma operação nesta sexta-feira que terminou com um homem preso na zona oeste da cidade. O Fernando Lima está ao vivo e tem os detalhes pra gente. Fernando, como que a Dizzy chegou até esse homem? Boa noite pra você. Oi, Ximene. Boa noite pra você também. Boa noite pro pessoal que tá em casa acompanhando a gente. A delegacia chegou até ele após diversas denúncias anônimas. E o que chama muita atenção nesse caso, Ximene, é a grande quantidade de droga que foi apreendida na casa desse homem. Foi um quilo de crack. De acordo com o delegado, para esse tipo de droga, essa quantidade é muito grande porque sai muito do padrão do que eles apresentam em outras ocorrências. Além disso, a polícia apreendeu também dois mil reais em dinheiro. O homem confessou que esse dinheiro é da venda dessas drogas e também apetrechos para o tráfico, como balança e também embalagens para essas drogas. O suspeito tem 40 anos. Ele mora na zona oeste daqui de Franca. Ele foi levado pra sede da Dizzy, onde, após ser ouvido, ele acabou, então, sendo preso em flagrante. Na delegacia, Ximene, ele confessou que ele realmente praticava o tráfico no local onde ele mora. A delegacia informou ainda que, após eles receberem a denúncia contra esse homem, eles começaram todo um extenso trabalho de investigação. Através desse trabalho, eles, então, constataram que o homem realmente promovia o tráfico de drogas no local. A polícia, então, a partir desse trabalho de investigação, pediu autorização para a justiça. A justiça autorizou e, nesta sexta-feira, eles realizaram esta operação aqui na cidade de Ximene. É a polícia civil empenhada em garantir mais segurança para a população. Fernando Lima, direto de Franca, muito obrigada pela sua participação. Bom fim de semana.